Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, forte queda do Bitcoin pode ser culpa de uma pirâmide financeira. Bom, eu falei ontem no vídeo que eu ia trazer as respostas, o porquê que teve essa queda. Pode ser que hoje, segunda-feira, já tenha recuperado, tá? Porque eu estou fazendo esse vídeo domingo. Então, só explicar para vocês. Por isso que eu detesto as pirâmides financeiras, porque ela não tem finalidade nenhuma. E sim, arrecadar o dinheiro do pessoal e despejar no mercado. Ela não tem a finalidade nenhuma de adoção das criptomoedas, de entusiasta. Não, são golpistas que querem pegar o dinheiro o mais rápido possível e pegam os Bitcoins e vendem e despejam no mercado, causando uma queda, uma forte queda. Então, poucas horas depois, essa aqui é uma reportagem da Livecoin, vai estar na descrição do vídeo. Poucas horas depois de 13 mil Bitcoins serem liquidados em serviço de mixagem, o preço do Bitcoin despencou 500 dólares e 2.300 reais. Isso aí, ontem. O problema é que, por trás desses Bitcoins, está uma pirâmide financeira chamada Plus Token, conhecido como um dos maiores golpes do mercado financeiro de criptomoedas. É uma, se não me engano, esse Plus Token é chineso. Os responsáveis dos fundos utilizaram vários mixes para liquidar os Bitcoins. Um mixer no serviço mistura os Bitcoins com o outro, embaralhando as transações para que não possa ser rastreada. Isso é que os golpistas por trás da empresa não querem ser identificados. Então, eles mandam para o serviço de mixagem para dificultar. O que acontece? Quando tem um hack no exchange, alguma coisa assim, uma já comunicou com a outra, já aconteceu com a Binance, de bloquear os fundos que vieram de Bitcoins roubados. O que acontece? O Bitcoin sai de uma carteira, vai para outra, sai da exchange roubada. Dessa exchange, ele manda para outra tentando vender. Nisso, às vezes a exchange consegue identificar e bloqueia o saldo até a pessoa comprovar que o Bitcoin é dela. Lembrando que somente quando está na exchange pode bloquear seus Bitcoins. Se não estiver na exchange, não tem como. Se estiver na sua carteira, é impossível bloquear. Por isso que eles fazem serviço de mixagem para poder dificultar. E quedas no preço do Bitcoin relacionadas a altos volumes de negociação não são novidades. As baleias estão aí provando isso, né? No passado, já teve uma movimentação de 1 bilhão de dólares em Bitcoin, que fez o preço da moeda cair 15%. A estimativa é que o Plus Token tenha mais de 160 mil Bitcoins. O Bitcoin caiu 4% após a transação. Então, antes da transação, a moeda estava em 9.100, mais ou menos. Isso significa que 13 mil Bitcoins foram vendidos por nada mais, nada menos que 118 milhões de dólares. Na conversão de reais, meio milhão de reais. Não é a primeira vez que os detentores de Bitcoins roubados pela Plus Token são despejados. Em novembro do ano passado, por exemplo, o único endereço da pirâmide deveria liquidar mais de 22 mil Bitcoins. Isso representa apenas 11% dos 187 mil Bitcoins que a Plus Token tinha sob sua posse. Então, a Plus Token foi uma pirâmide Ponzi, tá? Em formato de moeda que deu golpe da galera lá na China e arrecadou muito dinheiro. Então, por isso, eu sou contra a pirâmide financeira e qualquer serviço de custódia de Bitcoin. Bitcoin vai ficar na sua carteira, tá? De preferência, uma Trezor. Se tiver uma Ledger, não tem problema. Se quiser uma Trezor, entra no link abaixo, CriptoBR, coloca o cupom investimento digital para você ter um desconto. Mas, como eu falei, esses serviços geralmente só servem para despejar Bitcoin. Por isso que eu falo mal de pirâmide financeira, falo mal das empresas que querem denegrir a imagem do Bitcoin. Porque, pensa comigo, eles não têm nenhum vínculo e não querem saber do Bitcoin. Eles querem saber do dinheiro, da moeda oficial, papel pintado, fruto do crime. Eles não, não, estão nem aí com a tecnologia, não está nem aí. Ele pega o dinheiro e queima. Isso aí, claro, traz prejuízos para o Bitcoin na cotação, mas nada que abale o mercado muito. A gente já teve outros casos de baleias manipulando. Nesse caso, foi essa Plus Token, que ainda tem muitos Bitcoins. Esse tipo de pirâmide sempre vai acontecer e a melhor forma de você se proteger é não cair em golpe. Não deixar seu Bitcoin com ninguém. Não deixe custodiado com ninguém, nem comigo. Já falo 300 mil vezes. Se eu pedir Bitcoin para você, se eu pedir um real para você, não me dá. É golpe. Eu nunca vou fazer isso. Nunca vou pedir para você deixar seu Bitcoin custodiado com ninguém, nem comigo. É na sua carteira, na sua wallet, bem guardadinho. Está na sua posse, na sua posse das suas chaves privadas. Somente assim você é dono do seu Bitcoin. Eu sempre trago avisos dos golpes. As pessoas caem ainda visando lucro fácil. Não existe lucro fácil. Não é fácil você ganhar com Bitcoin. Você acha que é fácil para quem estava desde o começo, está esperando o Bitcoin chegar para ele poder vender no preço que ele comprou e está segurando até hoje? Não é fácil. Você acha que é fácil para quem comprou quando o Bitcoin estava a 13 mil reais, 3 mil dólares e eu falando que era um bom momento de aproveitar essa baixa do Bitcoin para adquirir? Não é fácil. Você acha que é fácil para quem comprou na baixa e está segurando até hoje? Esperando o movimento, sei lá, chegar aos 100 mil dólares? Não é fácil. Isso é fácil para o golpista que pega as criptomoedas e despeja no mercado sem vínculo nenhum. Ele não quer saber do Bitcoin, não quer saber de outras criptomoedas, não quer nem saber. Ele só quer saber de ter lucro fácil. E as criptomoedas não é isso, é o contrário. É estudo, é dedicação, é você analisar o mercado, olhar se é a melhor forma de você investir, ter paciência. Como eu já falei, uma frase cérebre do Warren Buffer, claro que ele é contra o Bitcoin, é contra as criptomoedas, porque ele possui dinheiro pintado no banco. Óbvio que ele vai ser contra. Mas a frase dele é que o mercado foi feito para dar dinheiro dos impacientes para os pacientes. A fase vai passar, a fase das pirâmides, ano passado foi infestada em pirâmide financeira, não sei como que a gente aguentou e teve a alta também. Quanto mais o ativo aumenta, mais fica a mercê desse tipo de golpe. Os golpistas, pensem comigo, eles vão utilizar qualquer coisa para dar golpe. Seja dinheiro em reais, boi com a boi gordo, telex free com negócio digital, sei lá como que era o negócio deles lá. Voip, qual que é o outro lado rastreadores lá, bebom, bebum, sei lá o que que é. Eles vão inventar coisas para dar golpe na galera. Independente, Bitcoin é só um meio, golpista vai dar golpe com qualquer coisa. Tem golpe até hoje do bilhete premiado que a galera cai, tem golpe do envelope vazio, isso aí é muito comum. Por isso que o Space 2P, em exchange, não aceita depósito em envelope, inclusive a CryptoBR também não. A gente prefere receber em criptomoeda. E quando é depósito ou transferência bancária tem que ser pelo próprio nome da pessoa, por causa disso. Porque existe um golpe chamado man in the middle. Eu já, que é homem no meio, eu já levei, não levei esse tipo de golpe, mas eu ressarci uma pessoa. Porque teve uma época que eu vendia Bitcoin e aí a pessoa estava espalhando que eu tinha dado golpe num grupo. Aí a pessoa me conhecia e falou, não, Edilson, ele não dá golpe em ninguém, tá doido? Aí a pessoa entrou em contato comigo e falou, ah, assim, 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 eu comprei Bitcoin de você, depostei na sua conta, tá aqui o comprovante. Aí eu falei, olha, realmente você foi depositado, mas quem me mandou esse comprovante foi outra pessoa. Você não entrou em contato comigo, ou seja, o golpista entrou em contato comigo e contou com a pessoa que queria vender. Ele falou, Edilson, eu quero comprar 200 reais em Bitcoin. Eu falei, beleza, depostei na minha conta, tá aqui. Ele foi lá, depositou, falou, mandou o comprovante, tá aqui. Fui lá e transferiu o Bitcoin. Só que, na verdade, não foi pra ele. Ele entrou em contato com alguém que queria comprar, falou pra depositar na minha conta e mandou a carteira dele, do golpista, o próprio golpista. Eu fiquei com dó da pessoa e devolvi o dinheiro, tá? E depois disso eu passei a não fazer mais transação de Bitcoin, né? De compra e venda especificamente. Somente pra conhecidos e tal, aí beleza. É por isso que muitos pedagogos perdem a documentação, porque, infelizmente, esse pedigolpe é comum no meio das criptomoedas. Como você não pode voltar a transação, eu não consigo voltar os Bitcoins que eu enviei, então, infelizmente, é difícil. Bom, então é isso. Eu acho que o motivo da queda foi esse. A gente vai ter os percalços. É normal, o Bitcoin é assim, o golpista fica de olho nas coisas mais valiosas e o Bitcoin é muito valioso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com a reação de 4h da tarde. Fui!